Este é um dos 39 colégios escolhidos pelo Governo a nível nacional, que a partir do próximo ano lativo deixam de receber financiamento do Estado para abrir turmas de início de ciclo. O Instituto de Nova Alves tem 1.400 alunos. Esses alunos frequentam este colégio em sistema gratuito de ensino, igual àquilo que se passa numa escola pública. Aquilo que o colégio recebe por cada turma é público, são 80.500 euros, portanto, por cada turma que nós temos cá para financiar, portanto, essas 45 turmas. Financiamento que deixa de existir já a partir do próximo ano letivo. Uma retura de contrato considerada inaceitável pela diretora pedagógica. Temos um contrato com o Estado e esse contrato, por três anos, está a acabar o primeiro. E temos mais de dois anos de contrato. E não é concebível, porque o exemplo terá que vir de cima, que se rasgue unilateralmente um contrato, sem nunca e em momento nenhum ter chamado uma das partes interessadas, que somos nós, a dizer qualquer coisa. Dos 79 colégios com o contrato de associação, 39 deixam de receber financiamento do Estado e 19 terão um financiamento reduzido. Feitas as contas, em causa estão 19.000 alunos e 2.000 despedimentos a nível nacional. Nós estamos a falar de uma morte anunciada há três anos, porque o colégio não tem hipótese, porque nós temos toda a estrutura que aqui está montada, foi criada para um tornado de serviço às populações e à educação em geral deste país. Já este domingo o Ministério declarou o caso por encerrado, através da Secretária de Estado da Tutela, afirmação incompreendida pelos representantes dos estabelecimentos do ensino privado, que criticam a postura de Alexandra Leitão. O que nós vemos, por exemplo, da Senhora Secretária de Estado, não é um exemplo de respeito pelas comunidades. E por isso seria bom que ela também olhasse para como é que nós nos comportamos, para o nosso exemplo, porque todas as formas, quando ela comunica, nós verificamos que é uma pessoa que não ouve, que decida as coisas assim, desta forma, sem ouvir, e isso é muito grave, é muito grave para o país. Certo é que a polémica em torno dos contratos de associação está longe de chegar ao fim. Por um lado, o governo, que parece não recuar na decisão. Do outro lado, pais, alunos e professores, que prometem não desistir e lutar por aquilo que consideram ser essencial. A liberdade de escolha no momento de decidir que escola frequentar.